Fala YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Bruno E eu tô aqui com mais um vídeo de Minecraft E eu tô aqui já com Skywars Yeah! Que legal! Bom que continua assim com Skywars Eu não sei... Então eu pôr... E a gente tá com que é nosso nosso lugar Ah, menina! Ah... Num, num... Ué... Ai... Isso é tudo imbrando Um, num, num... Uma, uma Um 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 Vai Um É esse que eu passei riktinho aí É esse que eu passei aqui É esse que eu passei aqui Vou pegar essa bota aqui do ouro Vou cortar pro meu, porque eu não tô com nada, véi Vou pegar essa daqui Vamos lá, galera, já tô não conseguindo ficar Galera, e hoje eu quero agradecer aos 20 inscritos, mano Nem acredito Galera, daqui a dois anos eu vou estar usando aparelho, né? Então se prepare, porque vai ficar horrível, mano Quanta vergonha eu vou passar, véi Ah, mano Ah, mano Ah, mano Ah, mano Ah, mano Ah, mano Ah, vou pegar essa espada aqui mesmo, véi Ah, mano Não acredito, véi Olha isso, mano Eu matei ele miseravelmente, véi Ah, miserável Ah, miserável Ah, miserável Ganhamos 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 Ainda tem mais um? Ah, véi Fala sério, véi Ah, tá ali o outro Falta quanto? Falta sei se dá, véi Um salto Ah, mas não tô tão duro Nossa, véi Eeeh, friends, my friends, my friends, my friends Ainda falta aqui Ainda falta aqui E pra essa ilha aqui Ah, mano, espero que minha voz não tenha bugado, véi Se tiver bugado, mano Ele não caiu Ele caiu Ele morreu, véi Mano, o cara morreu, mano Mano, quem foi que morreu, véi? Mano, cadê aquele carinho, véi? Ah, miserável Ah, miserável Ah, miserável Ah, miserável É aquele bato imanável Mano Mano, ganhamos essa, véi Vamos pra próxima partida, galera Voltei aqui pra essa partida, né, galera? E agora Eu amo isso, quem? Olha que isso, que bonito Que bonita Ah, tô com merda pra dizer que sou rico, hein? Só um menino rico Pega isso, e isso, e isso E mais isso Ah, com a mão mesmo Ah, no risquinho bonito, véi Muito bonito Muito bonito Essa esquinha bonita Eu também Eu tô tirando onda de quem? Não, é tem Nossa, que demência, véi Que demência, véi Você tem demência, mano? Ai, parei Vou botar Um minutinho Pegar isso daqui E vamos continuar aqui Nossa, velho Me tem agora Mano, o cara tá aqui Vai ajudar a gente, véi Ele não se entende isso, mano Mano, 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 mano Matei Falta 22 segundos Tem um tempo aqui Caralho, eu gostei de mim Mano, 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 mano Mano, 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 mano Mano, 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 mano Vem, 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 ninguém me segura, meu irmão, ele não acertei, ele tá distraído, aproveita a distração, aproveita a distração, aproveita, ninguém me segura, meu irmão, acho que aquele cara já me avistou, então vamos chegar aqui no PVP, meu irmão, não, velho, tá com um e meio de vida, meu irmão, não tinha esquecido disso, velho, vão pra próxima partida, próxima e última partida, galera, galera, estamos aqui na mesma partida de antes, vamos ver se a gente consegue Irmã por Deus Não vou conseguir Não vou conseguir Eu vou conseguir Queres ser meu amigo? Pronto vamos Vamos Vou pegar esse daqui Ah mano Ah, desisto, né? Ai, inimigo, pam, 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 nem acredito, menino. Ah, vou pegar essas coisas de couro mesmo. Vou pegar esse daqui. Esse pitoral de couro. Que é isso, boy? Tu tá com guia e ainda tá com a espada de lima, boy? Que história é essa, menino? Cai alguma pessoa ali embaixo. Ali tem a pessoa. Ah, mano. Aqui é tenso, velho. É tenso. Corre pra outra ilha. Outra ilha não, outro baú. Pegar os blocos. Porque a gente vai precisar de bastante. Galera, galera, galera. Será que teve? Não, não caíram ali. É, não caíram ali. Mas caíram ali. Eu tô indo pra cá, pra cá, pra cá. Eu tô indo pra mais perto daquele cara ali, porque... Sabne. Procautions. Ufa, mano. Vou falar Que merda foi aquela Que bosta Fazer o que né Galera Galera então esse foi o vídeo né Valeu pra quem deu um joinha aí no vídeo Se inscreva no canal se não é inscrito Valeu Falou Se inscreva no canal se inscreva no canal